Serpente cruel Fez o homem cair, achou que venceu Bem ali no jardim, o tempo avançou Surgiram os heróis da fé, lutaram, romperam Mas o mal ficou de pé Mas uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus, o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a nossa mente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói, espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo, ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar Foi ferido, a profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou Ao matador o seu sangue é o que valeria Pra pôr no fim O erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido Tua cabeça da serpente esmagará